Infelizmente, a notícia que eu vou trans não é nada boa. Sabe a nossa querida trans, ela tá com dias contados. Se você quer saber o que vai acontecer, assiste até o final. Porque esse é o vídeo mais importante do canal. Para você ter uma ideia, use o meu canal aqui no YouTube. Esse canal tem mais de 440 vídeos. E esse é o mais importante. Porque essas horas já se precisam de nossas forças. Então vamos começar com o que é artigo 13. Artigo 13 foi uma lei que foi aprovada na União Europeia. Que prebi que tudo que as diretores atuais têm mostrado no YouTube. Fizem porque estragam o WhatsApp, por exemplo. Essa televisão é ANG. E ninguém consegue ver você por luta ANG aqui. E sim, algum funcionário da ANG. Reconhecer a televisão deles. Reconhecer a televisão deles. Pode descer. Mas... O artigo 13. O artigo 13. Que faz a televisão, então não faz o outro canal. Do canal. Faz o próprio YouTube. Esse é o maior problema. É o problema porque o YouTube não conseguiu ver todos os vídeos da plataforma. Para você ter uma ideia. Precisa de mais de 50 anos para ver todos os vídeos do YouTube. Não tem funcionário do YouTube que consegue fazer isso. É impossível uma pessoa assistir todos os vídeos de um site. Porque antes de terminar de assistir. Já tem vários vídeos novos. Por exemplo. Um dia. Um dia. Um dia. O site do YouTube recebe. Mais de. Quinhentos vídeos novos. Nos dois exagerados. Pior que é verdade. É impossível. O pior. Veja com o artigo 13. O artigo 13. O artigo 13. É uma lei. Que. Se uma pessoa postar o link. Na rede social precisa pagar. para o ator daquela reputação, para postar o link, por exemplo, várias páginas do Facebook posta conteúdo do seu reputação, conteúdo do seu, aí precisa pagar para o grupo, senão sofre muito, quem não cumpre o ático 3 também sofre muito, por isso que é complicado, e o troco imagens vai parar de existir, porque tem milhões de imagens no troco imagens, aonde que o troco vai tirar dinheiro para lá, não tem como, não tem como, por exemplo, você digitará no grupo imagens, cidade de São Paulo, aparecem várias fotos da cidade de São Paulo e cada uma deles foi tirado pela uma pessoa diferente, não foi tirada pelo grupo, foi tirada pela uma pessoa, e se eu tirar uma foto eu tenho diretos dessa foto. O artigo 3 corre o risco de tirar os sites de notícias doar poucos, os sites que tem fotos poucos dias, então até os redes social, até os sites de notícias, até os mídias do céu. esses dias, o A.C.O.I. a dona do Youtube, dona Sousa, envio um e-mail para falar aos criadores de conteúdos da plataforma, preocupado por causa disso, ela fala para assistir, postar vídeos urgentes para todos os os nossos institutos se movimentarem se manifestarem para universos. Então, tá certo que o artigo 1 é pior do que o artigo 3, mas os dois vão acabar com a internet. Como essas minhas falam, eu disse, por exemplo, por exemplo, Força de Caixa, quem tem um canal no Youtube, você transmitiu, postou um vídeo no canal, no Youtube. aí, o Youtube de Portugal não aparece o meu vídeo no Youtube de Portugal, porque o artigo 3 e o artigo 11 proíbe. Então, o meu vídeo vai ter menos visualização, porque o pessoal de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Précia, Itália, não vai ver, porque esses países ficam na rua. Entendeu? Entendeu? A gravidade. Se for aprovado, se entrei e ficou na União Europeia, eu não duvido que essa lei vai chegar aqui na América do Sul. E se chegar, várias pessoas vão ficar desimplicadas. Por que não para de mais? Atrás de cada rede social tem uma empresa que tem muitos funcionários. E se a empresa fechar, os funcionários vão ficar desimplicados. Posto Facebook, Twitter, WhatsApp estragando, sites de notícias, sites de fofoca. ou introduzir o Youtube. Vocês pensam que só eu uso Youtube e esqueçam funcionários do Youtube, mas está enganado. Tem executivo, tem vários funcionários, igual empresa normal, mas empresa que cuida de um site, que as pessoas postam vídeos de ela. E se atrizem no universo, eu deixo milhões de desimplicados. Imagina, um novo book do menino. É coisa preocupante. Como eu falei, vai ficar prejudicado o funcionário dessas pessoas. Não pensa que você quis assistir Youtube. Você não vai ficar prejudicado fácil. Se você gostar de usar a internet por causa dos memes, até os memes, esquece. Se saí, vim aqui da América do Sul. E se você é muito fã de um canal aqui no Youtube. Que tem paródias, que tem versão covers de música. E que toca músicas de sucesso e paródias. E memes, esquece. Por isso, porque nunca não tem react. Tem paródias, defensor covers. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu parei com o quadro, defensor, que é real. Eu reagindo memes. De maiores sucessos. É porque eu sinto isso. Vamos ver o que vai acontecer com o Brasil. Porque o novo publicidade é influência do digital. Eu acho que ele vai resolver isso. Para esse apocalipse virtual no fim aqui no Brasil. Imagina-se que você trabalha numa empresa. Que você gosta muito do trabalho e seus colegas que trabalham também. E aí chega a dona dessa empresa e fala para todo mundo que essa empresa corre o risco de fechar as portas. E todo mundo vai ficar desesperado. Inclusive você vai ficar desesperado. Pois então. Por isso que todos os Youtubes estão preocupados. Youtubes, Instagrams, Facebooks, tudo. Não sei se existe essa palavra. Facebooks. Só assim que Instagrams existe. Mas você pode sim. Evitar dessa Sniis. De vir aqui na América do Sul. É só por você. Se você é religioso. Orar, fazer pra você. E rezar. É o único jeito. É o único jeito. É o único jeito. Te rezar. E te torcer muito. E te pedir para o Papai do Céu. É o único jeito. É o único jeito de fazer manifestação. Manifestação que eu faço. É para compartilhar esse vídeo para todo mundo. Para todo mundo ficar sabendo do grande risco. Novo público do Mineiro. E mostrar esse vídeo para todo mundo. Para fazer manifestação virtual e física. Manifestação física que eu faço. É sair da rua. Sair na rua. É isso. Porque isso tem muito a fé com os políticos. Porque são eles que aprovam as coisas. Infelizmente corre o risco. Dos nossos netos não sabem o que é a internet. Porque a internet vai ter. Corre o risco de desaparecer. Antes de ter essa análise. A certeza. Da BDU. Do lado. A gente precisa ser otimista. Por isso. Você tem que desaparecer do mapa. Enfim o open drive. O finil desapareceu. Enfim o CD. O video caixa de desapareceu. Enfim o aparelho de... Pode acontecer isso com a internet. A internet desaparece. Enfim uma coisa melhor. Se a pessoa. Uma versão da internet. Que não precisa. Não precisa. Não. Precisa. De energia. De energia elétrica. Para funcionar. Que não cai toda a hora. Uma. Ia ser da hora. Mas. A Itália. Para te assistir. Para não assistir a internet nunca. Aí é o seu conto. Deixar aqui nos comentários. O que você achou. O que você vai fazer no book do menino. Se você está preparado para um novo book do menino. Que fala. Aqui também se você gostou da notícia ou não. Eu sei que esse vídeo. Teve uma notícia com o menino. Mas. Esse vídeo da que você faz. Se diverte muito. Ele também está no link na descrição. Falou. É nóis. E para... Eu. 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 Eu.